Maia! Onde é que está o nosso filho? Diga, Maia, você não está bem. Aguam que ele é Maia. Onde está ele? Onde está o nosso filho? Onde está o nosso filho? Diga. Diga, onde está o nosso filho? Ele está aqui. Coutinho! A gente não precisa ficar muito coberta. Nasceu muito pequena. Deixa eu pegar ele. Coutinho! Não é isso, não é isso. Maia! 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 Água do Ganges, sogra! Água do Ganges! Água do Ganges! Anima! Maia! 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 promising4 A água do aniquilier. Irmã! O que é? A água do gancho, Saribe. Onde ele está? Onde ele está, meu filho? Ele está aqui, mãe. Onde está, meu filho? Ele está aqui. Maia, não fale muito. Não faz bem para você nem para a criança. Amigo, deixa. Estou renascendo nele. Maia, ele vai dar tudo o que nós temos. Vai cuidar dos irmãos. Vai tomar conta da família. Precisa ser muito agasalhado. Ele é prematuro ainda. Ele estava com tanta pressa de vir ao mundo que não quis esperar a hora que os médicos marcaram. Será que não foi essa viagem que apressou a vinda dele? A estrada não estava boa. Eu senti muito solavanco. Não ri, não ri, meu genro. Se eu não tivesse vindo com a Maia, nós estaríamos chorando muito a essa hora e não rindo como estamos. Ali, Saribe. Era preciso. Os deuses avisaram que era preciso. A roupa. O que é que? O que é que? O que foi? Aqui estão eles. Olha o nosso neto. Seu neto. Olha. Segure. Veja o seu neto. Olha. Olha. E é... Meu neto... Olha. 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 O filho. O homem que vai abrir as portas para o seu avô, as portas do sol. Olha. Olha. Mas... Ele é muito, muito prematuro. É preciso tomar muito cuidado com ele. Muito cuidado. É prematuro, mas ele vai viver. É meu neto. É meu neto. Pega, marido. Tá com medo dele. Pequeno Krishna é meu neto. E eu também... Eu sei, eu também estou nele. Me deixa segurar um pouco. Cuidado. Cuidado. Cuidado, não estou com medo. Eu tenho medo. Are, are. Are, baba. Você não segurou seus filhos ao pai? Are, Manu, é diferente. Are, marido. Olha só como é parecido com você. Olha. Olha a boca. A boca é muito parecida com a sua. É, mas o nariz também. Nari, não seja vaidoso. O nariz é do meu rádio. Igual. Igual. É.